A Secretaria de Saúde de Picos homologou a lista de prioridades de imunização contra a Covid-19, que incluiu os 20% sobre o total de doses repassadas ao município, não contempladas no Plano Nacional de Imunização, o PNI. Com a chegada de mais doses das vacinas, 50% serão destinadas para o público de 18 a 59 anos e 30% para o Plano Nacional de Imunização, o PNI. E esses 20%, o Ministério da Saúde deixou o município à vontade, inclusive a gente tinha também a possibilidade de jogar esses 20% em cima do público em geral, de 18 a 59 anos. Mas em reuniões com a Câmara Municipal dos Vereadores, com o Conselho Municipal de Saúde, a gente resolveu colocar algumas classes que demorariam mais para receber o imunizante. Então foram várias conversas, a gente ouviu a demanda dos vereadores, que são os representantes do povo. Também analisamos outros planos municipais de outras cidades, como Teresina, por exemplo. E em cima disso a gente elaborou esse plano, que foi aprovado tanto na Câmara como no Conselho Municipal. Os garis estão no PNI, só que os garis ainda estão quase em último lugar lá no PNI. Então como iria demorar, e em conversas aqui, como eu já falei com a Câmara, com o Conselho Municipal de Saúde, a gente decidiu que os garis eram prioridade. Então apesar de eles estarem no PNI, a gente colocou eles na primeira etapa aqui do plano municipal. E chegando mais na frente às doses, pelo PNI dos garis, a gente já contempla outra categoria. E assim fizemos. Claro que toda classe, toda categoria, se a gente pudesse, se a gente fosse da nossa vontade, estaria na primeira etapa. Já contemplaria agora. Mas como a quantidade de doses não é suficiente para todo mundo ao mesmo tempo, nós elaboramos esse plano e colocamos em sete etapas nesse primeiro estágio. Quando foi combinado com a Câmara e com o Conselho, que quando nós estivéssemos na quarta etapa, nós sentaríamos novamente para fazer uma sequência desse plano, para quando terminássemos a sétima etapa desse plano que foi feito agora. A lista de prioridades de imunização foi dividida em sete etapas. Primeira etapa, garis e motoristas dos caminhões, agentes funerários e coveiros, funcionários do INSS Picos Preve, trabalhadores de farmácias, agentes de trânsito, trabalhadores de bancos e correspondentes e trabalhadores dos correios. Na segunda etapa, serão vacinados trabalhadores de supermercados e panificadoras. Na terceira etapa, estagiários da área de saúde, imprensa, líderes religiosos. Na quarta etapa, serão vacinados músicos, frentistas, taxistas e mototaxistas, garçons e cozinheiras. Na quinta etapa, funcionários do judiciário e advogados. Sexta etapa, trabalhadores do mercado público e feira livre. Sétima etapa, serão vacinados os funcionários de academias, funcionários de clínicas veterinárias e funcionários de salões de beleza e estética. Esta semana, está acontecendo a vacinação dos profissionais da primeira etapa da lista de prioridades de imunização de picos. Nós estamos na primeira etapa, né? O plano foi aprovado na sexta-feira da semana passada e nós estamos agora, essa semana, na primeira etapa. A nossa intenção é fazer uma etapa por semana, só que isso vai depender muito da oferta, da demanda de vacina que vier tanto do Ministério da Saúde e através da SESAP. Essa primeira etapa é a maior etapa que tem, né? Então, assim, já foi vacinado da primeira etapa os garis, os agentes de trânsito, pessoal de INSS do Picos Preve. Então, hoje estão sendo vacinados os agentes funerários e trabalhadores de farmácias. E, para concluir essa primeira etapa, nós ainda temos funcionários de bancos e correios. Então, assim, é uma etapa bem extensa, né? Então, não é garantido que a gente conclua essa primeira etapa em apenas uma semana. Mas, assim, foi feito de forma organizada e planejada para isso, para fazer uma etapa por semana. Claro que vai ter uma etapa que vai dar para fazer uma semana, vai ter etapa que não vai dar. Talvez tenha etapa que a gente conclua antes de uma semana e aí já emenda em outra etapa e, assim, a gente vai seguindo com a vacinação. Ainda de acordo com o secretário, todas as datas de imunização serão divulgadas nas redes sociais de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde. Como já vinha sendo feito, né? Sempre a gente divulga nas redes sociais da saúde. E as enfermeiras, as UBS, o pessoal das equipes de saúde sempre estão replicando essas postagens, né?